E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigada a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir o vídeo, rapaziada Eu vou perguntar em mais de 3, 2, 1, rima Pô, eu já começo na levada, pra matar o cara que não tem improvisada É o Tavim que antigamente era a revelação, não é mais criança, não rima nada A essa vai entender, eu já vou fazendo sim, pra você aqui também tem mais cama, vai ficar ruim Na verdade eu confundi, você não é sujeito homem, o Tiago já perdeu, aí mandaram o pior clore Tô mandando, rima boa agora eu chego improvisando Eu te explico uma coisa meu mano, a história que ele fez pequeno, cê não faz nem daqui 10 anos Beleza, ali, cê falou de Tik Tok, manda as mesmas rimas e dão esse seu Tik Tok E eu faço a rima meu mano, cê não entende, eu esplancando essa dupla vai virar melhor trend Ele falou de trend, mano, ele falou de Tik Tok, tudo bem, cê sabe que eu represento Hip Hop Ele tentou rimar bem, mas ele nunca é Hip Hop, tipo esses MC Drogas, eu guardei no Zip Lock Vê no Zip Lock, tipo esse MC Gaga, que é minha rima, então drop Você não consegue, tá ligado, cê é puto, é que ainda sou criança, é tanta história que eu pareço adumpir Na verdade, nada a ver, mas hoje cê vai rimar, eu vou mandar sem se fuder Sabe por que que eu rima, eu vou desenvolvendo Trouxeram menor de idade na batalha e no Detroit eu tô batendo Mas você manda mal, sinceramente eu mando aqui no instrumental Falou de Slip Lock, na moral, sua mente tá presa, é Slip Lock Down Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar nos comentários Os top 5, o top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal RimaSolo HD Rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo Tava travando, porra, mas isso é meu sonho, eu vou recuperar Olha aqui, não olha pra baixo, porra, eu vou te matar Você me chamou de cadela, puri, esse é o vazio Pitbull de canivete, enchuauas de fuzil Você entende? Cá na sua boca, que é minha vez e você não é sagaz Eu vou matar o xirassó e o sol que não gira mais Calma que eu vou guardar no meu bolso Porra, aí eu vim com o suído e vou te mandar lá no poço Se eu andar de mano, eu te mato, eu te estraçalo e sou sincero Em gritaria, o seu nível é o mil, só que em conteúdo, o seu nível é zero Se eu vai perceber, se fala muito, e na sua frente eu mando se fuder Pendo de que eu sou favela igual você, e se precisar eu quito mais do que você Tá entendendo? É desse jeito que eu faço rima e você é baba ovo Pode matar, pode me arrancar, cê mata o xirassó que eu renasço de novo Tá me entendendo? Eu gavei o seu fim Eu não sou o único xirassó, olha o tamanho desse jardim Se é xirassó, não gira pro sol, que tá perdido no caminho Todas as rosas aqui do jardim tem pétala, só que esqueceu de olhar o espinho Então parceiro, entenda, agora vê se aprende e não esqueça Pra você poder reinar, primeiro você deixa coroa de espinho na cabeça Mas vamos vestir, pois todo dia o Cristo morre Todo dia o Cristo renasce, todo dia quando eu rimo garanto que vocês dois correm Cê tá incomodado com o sol? Pode ir paliado Isso é complexo, digue caro que voa perto demais do sol e saiu foi queimado Ah, você é o girassol, ele é tron, por isso o papo é pra mim Pede na satreca, eu pego o triquinho ao flowback Preto é flow que se cheira e sim Cê entende? Como eu faço, parceiro? Pode ir pala aqui na levada Eu me engoldo, me incomodo, o pulso ali me incomoda Quando eu vejo o camarão na bachada Entendi tudo o que você falou Se a questão é hip hop e eu mostro o amor Pelo drink é flow que se cheira Só que na minha quebrada o moleque não cheira a flor Os moleque não dão com flor na mão Os moleque não fazem improvisação E é por isso que eu falo de salvação Pra tocar comigo pra fora e não com o oitão Só que eu fico folhadinha Que a palavra lírica que consegue matar ou salvar uma vida Por isso que é arma, brasgueiro Então eu mantenho o faço na calma É arma sim, arma da mente Aquela que acerta a mente e a alma Arma da mente eu vi Tu inicia até o fim Engatilhada Clim, clim, toque, toque As baleras divertir Não havia o teu lado então Eu te falo que agora cês não tem visão Cê não queria arrancar o girassol Eu fiz isso por você e joguei no teu caixão Não do pene Na minha frente o não do teme Quando eu faço a rima Nesse BPM você teme Avisa pro menor Que a rua é a isque No lugar especiais Pra pessoas especiais Chama batalha de rima E eu sei E odeio minha verdade O engraçado fazer rima é minha especialidade Mas você não rima Então não vai criar asa Não mandou rima Você tá expulso de casa Não Isso tá lindo Achou que eu tava expulso de casa Eu te fiz de tapete De bem-vindo Faço de improviso Não interessa O vira um prodígio Tá matando um pródigo E acabando com as festas Na verdade não Eu vou dizer que eu tenho um súdigo Nem prodígio Nem pródigo Eu sou filho único Me pise igual tapete E eu sou MC Eu sou a poeira de tapete E se pisar nós vai subir A gente vai subir Mas você vai perder Mas primeiro pra subir Eu precisei descer Ele é o filho único Da hora aliado A rua me adotou Pra bater no filho mimado Pode ver Ele é o meu descaro e falou Que a rua adotou A rua se adotou Porque cê não é favela Ela é tirador Mas eu saí da barriga dela Momentâneo A barriga da favela Isso é momentâneo Cê na barriga eu fiz Um aborto espontâneo Cê é favela Pode crer Cê favela Não é você bater no peito E dizer que é favela É fé E deixa eles perceber O Gomes falou Que ele abortou Se ele soubesse de hoje Ele ia perder pro japa Ele tomava pílula Do dia anterior Então segue a anza Vai você pedó Se isso der Já vai pra casa 3, 2, 1 Viva! Sabe o que eu faço Markman na hora É sem receio Tô tento baile Eu sou do traile Toma meu dedo no meio Ei! Puxa o Markman agora Separa Ele balança o rosto Eu faço oposto Mano eu boto uns pontos na cara Não adianta cê balança o rosto Você tá ligado meu mano Que desbacalha o meu gosto É por isso que eu consigo fazer isso na hora Acho isso na hora Eu posso fazer isso de real Quanto até agora Ei! Faz caricatura meu mano Que cê ganha ponto Hoje não tá desfacando o altar Não vai te desfacar Tu não tá desfacando Tá duvidando há muito tempo Com certeza sai do dedo do meio Dedo do meio não é argumento Quando sempre a minha levanta E eu faço meu improvisado Agora tomando teu dedo pro meio Depois ele fala É no cu do prado Eu não sou fraco Tá ligado é escoço A minha fruta ali só tem cavaço Juro que você toma picoco Tá ligado? É igual Hancock Sabe a minha rima rara Me chama de otário de novo na cara Vai para a cara Muda nesse cara Tá ligado que você apanhou É o contrário Você não é otário Você é um otariô Eu sou o parceiro Você vai apanhar e ir para a favela Esse dedo eu vou botar na sua boca Para que se pucala ela Você é um otariô Eu vim do gueto Você é um otariê Porque eu respeito o programa minuto Porque eu faço a rima E não há brincadeira O espírito doce do Então eu me dizer Seja junto com a sua carreira E cadê a sua? Cadê a sua carreira? Você chama ele de otariê Só que você apoia o pucante Sabe contra a ria Por isso eu vou preparar Hoje eu vou te matar O seu corpo nem quer contra lá Pode ser até contra a ria Sabe bem que eu mando pra tu Sabe? Eu tô rimando em francês Ganhei um de vocês E a merce bocu Mas eu vou me levantar Entendeu tu não é MC? Como que o cara não tem uma carreira E tu fangando o nome Em cima do rio Caralho Sem maldade vai embora Como que o cara das antigas Fez o nome Quem chegou agora? Fá suave pai Você ficou no base Se quer conhecer o nome do bravo Foi que a gente bateu nessa primeira fase Não, não Se ele não bateu Sem a trajetória É É que você acha que eu não pote É o que define uma história Mas é que ele falou que o chamo não tem carreira Vai se foder Até ontem eu não tinha carreira Hoje eu faço um alice e bate você O que é que é? Então, agora eu veci Me leva a sério Será que vão ter grana Pra pagar seu cemitério Acho que sim Mas mano, só situação precária Talvez você tenha um estilo Até dono de funerária Mas tá de boa Porque hoje eu praguei o ingresso Se ele vai morrer Tá vivo pra assistir meu sucesso Jogaram com o beck Porque é só zona de conforto Cê não me ataca com nada Parece que o meu tá morto Ele falou de mim Hoje cê vira defunto Se me desafiar Enterro o vó Se eu vou ver o junto É Por isso que agora você se pode Eu sou igual o Breno Desenrolo no descorte Mas cê não entendeu Mas feita é pro Liu Gui Isso é uma operação O Dr. Boxter D Tô igual o Breno Ai meu Deus do céu Esse cara tá rimando E eu não tô tremendo Sem maldade Contra você eu não decoro Eu degolo Feita da Souvenir Eu sou Lance Luke Scholar Seu Lance Luke Scholar Não decola Por isso que eu vou bichar Até sua escola Agora eu quero saber Como que corrói Quem que eles vão falar Se não coxar Mere de boi Cala a boca Você é Nutella Você que bateu no peito Eu falei Sua real favela Então faz o seguinte Luta contra o sistema Ensina o Liu Vi A dar um rolela Em dia tema Ele é da bola oito Mas você não é nada Então se é a primeira Que hoje vai ser caçadada Ele fala que eu sou playboy Pelo amor e vai Só porque eu não hoje Colou no carro do papai Rima zoada Me dá até pena Eu tô olhando o pai Você nunca enfrentou o sistema Bater contra nós Sempre vai ser seu lema Foi em dia tema E falou Chama o ouvir Pra Vila Magdalena A Vila Magdalena é céu do mim Agora eu vou falar Embando o início é o fim Você realmente Nunca ganhou de mim E não vai ganhar nunca Se continuar assim Obrigado a todos Que gostaram do vídeo Se inscreva no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Rapaziada Irei trazer vários temas Aqui para o canal Flow, bate e voltas Os melhores fatalities Rapaziada Os melhores punchlines Aqui dos MCs Tamo junto É nóis Rumo aos 600 mil inscritos Aqui no canal Rima Slow HD Rapaziada Tamo junto É nóis Falou